Muito bom dia, muito obrigada, Mestre Adolfo, pela dica. Eu tenho aqui um papel com pequeninas notas. A primeira é para o Dr. André Barreto, a quem agradece em primeira mão o convite e a todas as pessoas da organização. Mas dizer-lhe que a pastilha que ele eventualmente poderia ter tomado, eu queria, mas era para falar menos. Porque 20 minutos é um desafio muito grande para um tema que me apaixona tanto. Voltando ao Mestre Adolfo, não venhas ver, vem sentir. Era basicamente a expressão do primeiro vídeo, não é? Mais do que a fotografia da Torre Eiffel, que já toda a gente tem. Eu quero sentir, eu quero experienciar. Falávamos, e há pouco o Sr. Presidente do Governo falava da humanização. É precisamente disso que se fala. E humanização não deixa de ser servido e, acima de tudo, emoções. Vou só posar o papel, porque eram algumas notas. E as emoções, eu começaria por dizer um clichê, um chavão. As pessoas esquecem, ou podem esquecer o que lhes dizemos, jamais aquilo que as fazemos sentir. No turismo, onde quer que seja, até nas relações. Eu escolhi este módico, ou mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, com um ponto de interrogação. Porque, depois de tudo o que já ouvimos hoje, que os tempos mudaram, eu parece-me que ninguém tem dúvidas. E as vontades, pergunto eu, mudaram também? Deixem-me dizer-vos outra coisa. Eu não consigo estar aqui 20 minutos, em stress, sem a vossa ajuda. Posso contar com a vossa ajuda, sim ou não? Sim, ok. Então, acham que mudaram as vontades, de facto, ou não? Bom, as duas turistas mudaram de certeza, não é? Acabámos de ver dados. E as das pessoas, sejam elas locais, as nossas vontades? Vamos ver. Se calhar sim, se calhar não. Uma coisa é um facto. É que eu vou falar dos locais, enquanto as pessoas do local que eu visito. Enquanto as pessoas que eu encontro nos sítios onde eu decido viajar. e posso fazer-vos uma pergunta e respondem-me. Podemos obrigar alguém a beber água, sim ou não? Não. Alguém acha que sim? Eu vejo mal a plateia. Médio, alguém disse médio? Ninguém tem crianças pequeninas aqui? Tem. Alguém tem animais de estimação? Cães, gatos? Fiquito? Quem é que já teve que dar de beber alguma coisa a alguém, a um animal de estimação, que não queria? Ninguém. Sabem que eu costumo fazer esta pergunta em plateias grandes e há tempos, e normalmente a reação é esta, podemos obrigar alguém a beber água? Não, sim, sim, não. E há tempos fazia para uma plateia de muitos enfermeiros e enfermeiras, cerca de 300, e perguntei, podemos obrigar alguém a beber água? À espera de uma reação semelhante e obtive um unânimo, claro que sim. E claro que sim, que nós podemos obrigar alguém a beber água. E claro que sim, que nós podemos obrigar os estudantes que estão lá atrás a pôr o guardanapo no sítio certo, a abrir a porta na hora certa. Obrigar é possível? É. O que nós não conseguimos é obrigar a beber água com gosto. E essa é a arte. Imaginem o cenário de pegarem alguém, obrigá-lo a beber um copo de água que não quer, e a pessoa no final dizer, foi fantástico. Soube-me bem. Não é possível. Esses centros da arte do bem receber são possíveis, não obrigando a beber água, mas sim, bebendo-a com gosto. E isso, acreditem em todo o trabalho que desenvolve, que acontece quando cada indivíduo descobre o seu verdadeiro potencial e o seu verdadeiro caminho. Por outras palavras, esta arte do servir e do bem servir, infelizmente ou felizmente, não se consegue por decreto. Consegue-se por mobilização, por propósito, por vontade. Eu venho partilhar um tema que também me apaixona. Dizia o Adolfo que perdoem-me algum entusiasmo. Eu peço já esse perdão desde o início também. Sou entusiasta, adoro o tema cultura de serviço, adoro serviço, adoro a palavra serviço. Já vou falar dela um bocadinho mais à frente. E vou, em muito poucos minutos que me faltam, tentar partilhar o máximo de histórias e conhecimento que consigo sobre esta lógica de não obrigar a beber água, mas bebê-la com gosto. Utilizam post-its, imagino eu. E, portanto, em 20 minutos, tudo o que posso trazer é uma mensagem que cabe num post-it destes pequeninos. É isso que vos proponho. E não é bem uma mensagem, é mais uma pergunta. No final, o post-it aparecerá com essa pergunta que vos deixo de reflexão. Digam-me, por favor, qual é que acham que é a diferença entre estes dois lápis? Um está em equilíbrio e o outro não. Um escreve, o outro não. Mais diferenças? Eu não estou a ouvi-las, mas pronto, faço de conta que vou ouvindo, não é? Na verdade, e olhando para eles, eu digo-vos assim, estes dois lápis são exatamente iguais. A única diferença que eles têm é a mão que os segura. Pois, comem tudo. Qual é a diferença entre a água que está à venda neste café ou neste café ao mesmo preço? Provavelmente a mão que a está a vender. São os locais, na verdade. São as pessoas que entregam o serviço ou que entregam aquele produto que fazem a grande diferença. E essa é a máxima em que acredito cada vez mais. E sim, é verdade, a tecnologia veio ajudar. Sim, veio ajudar. Veio ajudar a ter mais tempo para a relação. Porquê? Porque a tecnologia facilitou. Acima de tudo, cultura de serviço e servir é respeitar aquele que estamos a servir. E se quem estamos a servir não quer ser incomodado, é isso que eu devo fazer. Mas se quem estamos a servir quer relação, é isso que eu devo promover. Qualquer empresa de excelência deve ter três vetores de excelência. E o primeiro, deixo aqui a tentar que adivinhem. É muito fácil. Se eu for abrir amanhã uma fábrica de garrafas de água, o que é que eu tenho que ter excelente, na vossa opinião? A água. O produto tem que ser excelente. O turismo em Portugal tem um produto excelente, sim ou não? Pouco convincente, eu diria, para o estado em que as coisas estão e para o crescimento que eu ouvi dizer. Mas sim, é excelente, sem dúvida nenhuma. O segundo ponto de excelência, a que se chama de forma muito sumária, sistema de distribuição, e entende a sistema de distribuição, a capacidade de entregar ao nosso cliente aquilo que ele quer receber no tempo certo, na quantidade certa, no momento certo, mas é também a visibilidade, é também a publicidade, é também sermos conhecidos no mundo. Temos um bom sistema de distribuição, Portugal é conhecido, é conhecido. Portugal tem oferta de qualidade, ok, terceiro vetor de excelência, cultura de serviço. Sim, esse é o terceiro vetor de excelência. E esse é o quê? Essa é a relação. Esse destes três vetores é o único que tem cérebro e que tem coração. E esse cérebro e esse coração não estão nas lojas, estão nas pessoas que estão dentro das lojas. Não estão no táxi, estão na pessoa que o conduz. Não está na Uber, está também nessa aplicação, mas acima de tudo na relação. Pergunto-vos, é mais fácil imitarmos estes dois vetores ou este? Difícil de adivinhar? Ou não querem colaborar? É mais fácil imitar o de baixo. É muito mais fácil dizer, tens uma piscina com 50 metros, vou fazer com 65, desde que tenha dinheiro. Mas como é que eu imito relação? Meus senhores, minhas senhoras, perdoem-me a brincadeira, sou de engenharia mecânica. Pensemos na relação humana, é mais fácil imitar produto ou serviço. Mas a diferença está onde? No serviço. Deixem-me perguntar muito rapidamente. Quem se lembra qual foi o primeiro banco a ter multibanco em Portugal? Numa conferência cheia de economistas. Meu Deus, que risco. Bancos, quem se lembra? Um banco. BPI, mais? Mais. Bom, eu já ouvi pelo menos 5 ou 6. Montepio, diz ali uma senhora em desespero assim, Montepio, Montepio. Não sei quantos bancos é que eu ouvi, mas quando faço esta pergunta, em menos de 6 segundos, aparecem 7, 8 bancos. E ao dia de hoje, apetece-me responder-vos. Hoje é dia 6, de maio de 2016. Quem foi o primeiro banco a ter multibanco em Portugal? E perdoem-me a banca, isso hoje não interessa nada. A concorrência imitou. Será que é por isso líder de mercado? Provavelmente não. A senhora que estava a gritar, eu ouvi, Montepio. É verdade, penso eu, segundo a informação que tenho. Bom, esta matriz pretende chamar a atenção ao seguinte. Deixem-me perguntar-vos. Serviço, a definição de serviço, não sei se tem noção, têm de certeza, quando perguntamos a alguém o que é servir, dificilmente temos duas respostas iguais. Serviço, por definição, é quando alguém toma uma ação para criar valor para o outro alguém. Fantástico. Queria um café, quanto é? 50 cêntimos. Obrigada, Deus. E eu faço a pergunta. Quem é que hoje já serviu alguém? Pode pôr a mão no ar. Nada mal. Quem é que hoje já foi servido? Mais! Foi o Coffee Break? A verdade é que há aqui muitas pessoas na plateia que nem uma coisa nem outra. Eu não resisto e vou contar-vos o seguinte. O professor falava da palavra servir e essa é das minhas maiores guerras e missões de vida. É dar à palavra servir o valor que ela tem e merece e que hoje não tem na nossa cultura ainda. Há tempos fazia esta pergunta, como sempre faço, numa plateia muito grande, talvez com esta dimensão. Quando eu faço a pergunta depois do almoço, quem é que hoje já foi servido? Vocês imaginam, não é só não levantar a mão quem está cansado. Porque depois do almoço é fácil. Assim foi. Depois do almoço eu perguntei, quem é que hoje já foi servido? E toda a gente levantou a mão. E uma senhora, numa terceira, quarta fila, depois de levantar vimentemente a mão, fez, diz, ai não, que era bufê. Eu digo sempre que não venho para palco ensinar nada, venho partilhar conhecimento. Neste caso não é verdade, eu vou ensinar-vos uma coisa, só uma. Que é, eu desde esse dia que na minha casa todas as refeições são bufê. E os meus filhos perguntam, mãe, o almoço, bufê, querido. Portanto, fiquem à vontade porque é uma recomendação fantástica. É isto que acontece quando se fala da palavra servir ou serviço em Portugal. Se ninguém me serviu café, eu não fui servido. Se eu não servi café a ninguém, eu também não servi. E não é verdade. Pergunto-vos, quando chegaram aqui, estava tudo montado, o cenário, o som, as luzes. Há uma equipa tremenda a trabalhar por trás desta conferência, que está com um sentimento, eu diria, mágico. Será que isso não é alguém, ou não são uma quantidade de pessoas que vos serviram antes de chegar? E neste momento vocês estão ou não a servir esta conferência? Aliás, a servir-me a mim, enquanto falo, e eu a vocês. O que é que aconteceria se fossem todos embora, enquanto eu falo? Confesso-vos que acho que continuava, enquanto o coronómetro deixasse. Mas não era a mesma coisa. Se eu fizer a pergunta outra vez, quem é que hoje já serviu? Só não vai levantar o braço quem estiver cansado. Certo? Então quem é que hoje já serviu? Quem é que já foi servido? Todos. Todos. Não, não são só os locais. Os locais somos nós. Os responsáveis de uma cultura de serviço somos nós. Servir só, hoje em dia, não chega. Dizia o Adolfo e muito bem. Satisfação cliente. Sabem aquela máxima? Quem é que nos paga o ordenado? O cliente. Mentira. É o cliente satisfeito que recomenda. Porque o que sai insatisfeito que não recomenda, morreu. Porque hoje a recomendação vale a louro. A outra máxima. As pessoas são o seu ativo mais importante. Mentira. As pessoas certas são o seu ativo mais importante. O que são as pessoas certas? Vamos rapidamente olhar para esta matriz. Qualquer organização, qualquer destino turístico tem um lado, a que eu normalmente chamo de hardware e depois tem o outro lado, a que eu normalmente chamo de hardware. O parte das emoções. Se em baixo tivermos as emoções, é engenheiro que se preze ou tem fórmula ou matriz. Verdade? Pronto. É uma matriz. E então, se deste lado nós tivermos o hardware de uma empresa ou de um destino, vamos pôr a coisa simples. É o produto de uma empresa. Aqui é mau e ali é muito bom. Se aqui em baixo eu tiver o service mindset. A vontade de dar. Muito mau, muito bom. Basicamente aqui em baixo eu tenho atitude. Como é que estará uma empresa com muito mau produto e muito má atitude? Não está. É frequente dizerem-me, está morta. Mas como morta é muito mórbida, eu digo, está a dormir e irá acordar. Certamente morta. Não está a hipótese. Mau serviço e mau produto, só há um sítio onde nós aceitamos ir e vamos. Onde é? Certo? Sabemos que não vamos ter grande serviço e o produto não presta. Mas vamos conscientemente lá, porque queremos ir lá. E não porque nos dizem, vai, que a senhora é uma simpatia. Uma empresa que tem um excelente produto, mas uma má atitude, é uma empresa que está em perigo. E está em perigo porque o passo a palavra vai ser negativo. E ao passar uma palavra negativa, a reputação fica negativa e a reputação ao ficar negativa vem menos negócio. Menos negócio, menos lucros, menos lucros. Líderes frustrados. Instabilidade. Pessoas com medo prestam mau serviço. E é que estamos no ciclo do mau serviço. Aqui em baixo nós falamos daquela empresa startup. Vamos pôr a coisa no restaurante que acabou de abrir, que só tem um prato do dia, uma sobremesa, um menu. Mas são fantásticos. Atenciosos. Criam relação. Preocupam-se comigo. Então essa é uma empresa com potencial de crescimento. Porquê? Porque o passo a palavra é positivo. Vamos pôr a coisa no dia a dia, no cotidiano. Foste àquele restaurante novo que abriu? Fui. Que tal? Só tem um prato do dia. Mas são amorosos. Mas são fantásticos. E lá vamos nós, assim, andando de passo em passo. Aqui em cima, quando falamos de um excelente produto e de uma excelente atitude, falamos aí sim da empresa e da cultura top service. Esta matriz é particularmente importante para mim partilhá-la convosco para que não fique a ideia de que quando falo de serviço ou de cultura de serviço e particularmente top service, o que é preciso é ser muito simpático e sorrir muito e ser incompetente. Tem que ter as duas coisas. A diferença entre ter uma boa atitude com incompetência ou uma má atitude com incompetência é... Corrigem-me se estiver enganada. Temos uma pessoa a servir-nos com uma má atitude. A pessoa erra. E nós ficamos como? Contentes porque vamos poder ralhar. Temos uma pessoa simpática a servir-nos. Errou. E nós dizemos... Oh, coitada, mas é boa rapariga. Dizem... Os estudos estamos dispostos a dar até duas a três oportunidades para essa melhoria. E estudantes lá em cima olhem para esta matriz também. Porque se deste lado tiver o vosso currículo e a vossa experiência profissional que há saída vai ser muito pouca... Cuidado. Na minha empresa sabem onde é que eu quero estes estudantes? Na concorrência. Situem-se aqui. Tenham atitude que o resto vem. O resto procuram. E é a mesma coisa que acontece em relação aos locais de qualquer destino. Eu acredito que é preciso investir nas populações. Não só nas populações que trabalham na área da hotelaria e do turismo, mas em todas as populações. Ensinar-lhes línguas. Ensinar-lhes a servir. Mas, acima de tudo, mostrar-lhes que servir é um ato nobre e não é subserviência. E esse é o maior desafio. E esse desafio começa por nós. O desafio de não só ser mais um, mas dizer... Eu estou aqui e estou aqui para servir e gosto. Cada vez mais o cliente o que procura é alguém que se interesse por mim. Pode até não resolver o meu problema, mas está interessado em mim, no meu problema ou na minha situação. Partilho convosco uma ferramenta que utilizo muitas vezes, que é a escada da atitude. Eu uso-a nas empresas para brincar, com a atitude que as pessoas adotam nas empresas. Nós sabemos que todos nós já tivemos um bocadinho de tóxicos. Nós somos tóxicos quando andamos sempre a dizer mal da empresa onde estamos. Isto devia ir tudo pelo ar. Não há vergonha. Não há direito. Nós somos em baixos quando estamos tristes a dizer sempre a mesma coisa. Nunca me aumentam. Nós somos, sei lá, quando não queremos saber e dizemos Ah, pai, eu quero é que isto arda. Nós somos bem quando estamos bem, quando não nos sentimos servis nem subservientes, quando temos honra naquilo que fazemos. E somos vencedores quando fazemos o tal passo extra. Quando damos o extra mile. É aquele place never crowded, não é? Como dizem os livros. Se olharmos para esta atitude por quem nos recebe, os locais, nós, então nós temos que... O que é que provoca a pessoa tóxica? Um péssimo atendimento que me indispõe. Aquilo é que eu chamo numa outra escada, que não trouxe até porque não tenho tempo, um atendimento criminoso. É crime. Perdão. Atender de forma a mim dispor. A pessoa que está em baixo, com apatia, abafado, vai prestar que tipo de serviço? O mínimo. É básico. Como é que foi o serviço? Básico. O sei lá, que não quer saber, como é que foi o serviço? Normal. E a pessoa que está bem, quando eu pergunto, como é que foi o serviço? Como eu queria. Este é o nível que o cliente prefere. De vez em quando temos que fazer o quê? Surpreendê-lo. Ceder as expectativas. Desengane-se quem acha que temos que estar sempre a surpreender. A conquista do cliente não é diferente da conquista amorosa. E nós, senhoras, se de repente o nosso marido oferece flores sem contarmos, a primeira reação é desconfiar, como é evidente. Mas, passada essa fase, é uma surpresa agradável. Mas se todos os dias ele der flores, o que é que acontece no dia em que ele não as trouxer? É criminoso. Tem um minuto. Um minuto. Diga tudo o que sabe no minuto. Então vou passar à frente este slide. Mas não dizia isso ali. Bom, um minuto, mas com um slide. Assim é feio. Assim não se faz. Assim é batonta. Ok. Eu acho que este é impossível não partilhar. A grande razão de perda, a maior razão de perda de clientes, já agora de relações de maridos, de mulheres, de namorados, de amigas, de tudo, é ignorar e indiferença. Por incrível que pareça, perdemos todos os outros por fatores externos. Uns morrem, outros mudam de cidade. Outros têm amigos na concorrência, outros são sensíveis ao preço. A grande razão é quando ignoramos a pessoa que estamos a servir. E como é para dizer tudo o que sei, digo que o serviço vem de dentro para fora e não de fora para dentro, não impondo a beber água. A pergunta é esta, onde estou e onde estamos? Nesta escada da atitude e nesta escada do serviço. Não posso deixar de fazer isto para terminar, que é, não vale a pena falarmos muito sobre tudo isto. Servir bem, receber bem. emoções, fazer sentir. A única forma que temos de avançar com isso é praticar. Proponho-vos um só desafio. Conseguimos bater todos uma palma quando eu disse é três? Conseguimos? Colaboram? É menos de um minuto. Então vamos. Um, dois, três. Um, dois, Obrigada. 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 10 segundos e fecho. 10 segundos. Em 10 segundos, eu asseguro-vos que se fizerem isto outra vez, às vezes quiserem que continuem a cair, mas, em 10 segundos, esta é a mensagem, falar menos, fazer mais. As pessoas vão fazer o que nós fizermos e não o que nós dissermos. Foi o que aconteceu. Isto é um pedido que vos faço. Estes são os cartões que eu tenho sempre que alguém me serve muito bem, localmente, onde seja, eu entrego este cartão e digo parabéns, o seu serviço foi fantástico. A todos vocês, estarão disponíveis cartões destes no momento de networking? Usem, honrem estes cartões, utilizem e agradeçam, por favor, a quem vos serve bem, porque é isso que faz promover uma boa cultura de serviço local. Obrigada mais uma vez e peço desculpa pelo tempo. Obrigada.